. . . . . . . . Olha no olho dela. . . . . . . . Fala ali, o senhor vai comprar uma aliança Faz a promessa ali São 30 anos Qual é o nome da senhora mesmo? Cleide De Zé e Cleide Zé Cleide Olha que nome bonito Aqui tá o casal Zé E Cleide Zé, quantos anos você tá com a Cleide? Uns 30 anos Nesses 30 anos, Cleide Quantas vezes você olhou pra ele e falou assim pra ele Olha aqui Quantas vezes? Olha pra ele, responde Quantas vezes? Fala a verdade Nunca Olha pra lá Olha pra lá, assim Fica aqui assim Mas eu não sei por que ela não falou nunca Pega daqui Mas eu não sei por que ela não falou nunca Eu não sei por que é tanta beleza espiritual Aí a senhora chegou na igreja Porque o irmão falou assim Eu vou entrar Você falou Eu vou expor meu marido Aí o irmão falou Eduardo, não é? Vai mesmo Cadê o Eduardo? Vem cá Cadê o Eduardo? Vugo negão Então Então encosta ali Então ela falou Eu vou pra igreja E vou expor Isso não é meu marido Isso é um traste Como é que foi? Fala daí Ela chegou na igreja Ali na porta da igreja Os irmãos falaram pra mim Du, vai lá, vai lá Que tem uma mulher lá Que quer expor o marido dela O Vugo Z Aí eu falei Mas mulher de quem? Ele falou do Zenildo Aí eu falei Tá bom, vou lá Aí foi onde ela começou a falar Porque ele é isso Porque é aquilo Ele não presta Ele é o cachorro Vocês não tem noção Quem é esse homem Foi isso Peraí, peraí Senhora Foi isso mesmo? Foi Foi Continue Aí eu falei assim Então faz o seguinte Vem quinta-feira De poder Mas vem pra expor ele Porque o pastor não prega isso Então você tem que vir E falar tudo É fato É fato É fato, Zenildo É verdade Continue Aí eu falei pra ela Você vai vir? Aí ela falou Vou, irmão Em nome de Jesus eu vou vir Aí eu falei Então vem Porque não é isso Que o pastor prega Só um mentira São quantos anos juntos? Quase trinta anos Trinta E aí? Aí eu falei Não é isso que o pastor prega Se ele tá te tratando assim Não vem da pregação do pastor Você vai vir? Aí ela falou Vou Então vem Quinta-feira Aí ela veio Aí ela veio Parecendo a rainha da sucata Vem É onde? Agora eu vou expor você Chegou a rainha da sucata Trouxe tudo que era velho Por que a rainha da sucata? Só trouxe sucata É piada ou é verdade? É verdade Aí eu olhei pra ele Esse equilíbrio Me abati Ó Esse porte de jogador profissional De palitinho Ele é atleta Ó Ele levantou o palitinho O homem Aí você lembra? Irmão Dias Esse camarada É isso Eu falei Mas esse homem não presta E não vale nada Mas não vale nada Mas é meu Já gosta um pouquinho Esse homem Seu marido não presta E se é um traste De um lixo Não é assim também Mas eu falei Ó Ele é um traste É um lixo Tudo que ela tinha dito Ele não presta Ele é um monstro E eu não vou mentir Que ele é Só que tem um detalhe Deus usou ele pra Pregar pra Cicrano Que tá aí na igreja Pra Beltrano Pra Mariano Pra Fulano Pra Beltrano E tá todo mundo permanecendo Os frutos permanecendo Interessante A única coisa que ele põe a mão Que não presta E não funciona É a sua vida Tu lembra disso? Olha ele Tu lembra disso? Lembro A única coisa que ele põe a mão E não dá certo É a senhora Como é que você ficou naquela hora? Olha ele Como é que você ficou nessa hora? Que eu falei Você é a única coisa que ele põe a mão E não dá certo Como é que você Como é que você sentiu? Você me chamou de diabo Bem aqui, ó Peraí Mas tava mentindo? Não Que eu era mesmo um diabo Na vida do meu esposo Hoje eu reconheço isso Que eu era Se fosse você Só 20 anos atrás Era uma vez Agora presta atenção Em 30 anos Olha bem nos olhos dele Que bonito Quando foi que você Você chamou ele de Meu lindo Nunca Quando foi que você falou Você é um gato Miau Quando? Até porque a tatuagem É de cachorro Então eu não comprei Quando foi que você falou assim Meu gatão Quando? Quando nós namorada Eu chamava ele de gato Eu tava falando Aí você cruzava o dedo As filhas Não Boiando o pé Assim Mas você chamava ele De meu lindo Você é meu O bem Meu docinho de coco A última bolachinha Do pacote Não Então agora Mira bem nos olhos dele E faz aquela declaração romântica O marido é teu Não consegue dizer Profetiza então O que você mais quer fazer Dá braço O que você mais quer Olhando pra cá O que você falou Que quer fazer com ela Amanhã Com esses 30 anos Você não fez ainda Diga lá Essa semana Você quer fazer Comprar uma aliança É meu desejo Uma aliança nossa E ele é o seu lindo Agora Ele é Então ele fala Meu lindo Meu lindo Aleluia E como é que tá A sua vida hoje Com o meu lindo Ele é o nosso lindo Agora Nós chamamos ele de Z É o irmão Z Fala Mudou totalmente A minha vida O que que é mudar Totalmente A primeira coisa Que você fez Quando chegou em casa Lá pros seus parentes As pessoas O que que foi Ah irmão Eu não falei nada Pros meus parentes Né Só que a cada dia Ele mesmo tá anotando Eu tô mudando A maneira de tratar ele Mas você não procurou Com sua sogra Isso Isso mesmo Pedi perdão Pra minha sogra Que eu não falava Com a minha sogra Não falava Com o irmão dele Nem com a minha cunhada Com a parentela toda Isso Porque ele amava a parentela Ele não amava a senhora Isso E você tinha ciúmes Eu queria tudo Que você Me abraçando E eu vim cá Meu Zezão E meu Zezão Não me pegava Meu bonitão Ótimo Ótimo Que beleza Você é Esse Hollywood Conhecer Isso era um prejuízo E aí O que o Espírito Santo Moveu seu coração Pra fazer Aí eu vim aqui E o irmão Carlos Me instruiu Eu falei pra ele Falei Irmão Carlos Só que eu tenho Uma coisa pra falar Eu não consigo Perdoar a minha sogra Eu não converso com ela Nem com a cunhada Do meu esposo Ninguém E nem com o irmão dele Ele falou Então o irmão Vai ter que liberar perdão E aí Eu falei Meu Deus E agora Porque eu sou muito Eu era né Sim pode falar Eu era muito Rancorosa Aguardava raiva Achava que não ia Perdoar nunca Não E eu jamais ia me humilhar Se eu estivesse no mundo Jamais eu me humilhava Pra ela É Não E eu fui lá Em nome do Senhor Jesus O Espírito Santo Me deu graça Pedi perdão Pra minha sogra Pra cunhada dele E pro irmão dele E como é que foi A reação dele Então A minha sogra O diabo trabalhou Na minha mente Nossa Você vai lá Sua sogra Ele não vai te receber Mas eu fui Cheguei lá Você não obedeceu Seu coração Você obedeceu a palavra Isso Eu falei Mesmo que eu chegar lá E ela não quiser me receber Que nem o irmão Carlos falou Você não toca nem no assunto Você pede perdão pra ela Se ela falar Te rejeitar Você vira as costas E vem embora Aí foi o que eu fiz O irmão Carlos Até falou pra mim Com ele Só que eu desobedeci Eu fui sozinha Vem cá Vem cá Naquele impulso Eu fui sozinha A vontade de mudar Era tanta Isso De pedir perdão Era tanta Que você foi lá E aí Aí eu fui lá E nós estávamos No mercado E ele Ele estava arrumando As coisas no carro Aí Quando eu desci A minha casa tem uma escadinha Aí eu falei assim É agora E eu vi minha sogra Ganhando pra mim Quando ela me viu Ela virou E aí você lembrou de quem? De quem você lembrou? Do irmão Carlos Do irmão Carlos Aí eu peguei E falei Vai ser agora Aí ela estava na cozinha Eu falei Dona Lândia O nome dela Dona Lândia É Eu quero falar uma coisa Com a senhora Com a senhora A senhora me perdoa Aí ela falou assim Perdoa minha filha Aí ela falou assim Eu não sei Por que você virou a cara Pra mim Aí eu falei assim Ó Vamos deixar isso pra lá O que passou Passou Agora é daqui Pra frente A senhora me perdoa Aí ela falou assim Perdoa Eu não tenho raiva de você Aí eu dei um abraço Nela E nós se perdoamos E com a minha cunhada Foi a mesma coisa também Ela falou Que não tinha raiva de mim Se eu perdoava Que ele tem um pouquinho Que ele tem um pouquinho de amor Ele não consegue demonstrar Dias eu vou Então me traz essa mulher Que ela não presta Ela vai chegar quebrando Tu deixa Já tem a Tati Quebra-barraco Vai ter a A Cleide E se converte Ele falou Dias você não conhece a Cleide Não traz ela aí Aí na outra semana Ele falou Eu não trouxe ela Eu vou largar dessa mulher Porque eu não aguento mais Essa mulher Porque era assim mesmo Era Era cão e gato Aí a senhora veio Toda armada Aparecendo a serena Quando vai levantar a boca Toda armada Mas não era eu Dias O seu Jesus teve a graça Foi entrando no seu coração A palavra foi lavando Cadê o Carlos? Foi te atendendo Foi te orientando E coisa Paciente Aí ele que já queria largar Falou É Deixa eu pensar direito Mas por quê? Porque ela tá ficando bonita Ele tá com o semblante modificado Dá uma chance pra ela Não larga dela não Não Mas o diabo tá nela Eu falei Mas você Tira o diabo dela E fica com ela Olha que coisa boa Não precisa ficar com o diabo Mas ela gosta do diabo Eu falei Não tem problema Aí a palavra foi entrando A senhora foi mudando Viu Jesus transformar você Ele melhorou Ou ele mudou Pra ruim Ou pra bom Depois que ele conheceu Ele mudou A senhora sentiu a mudança Que tipo de gente que ele era? Sim, sim Isso Ele era o verdadeiro demônio Que mal que ele fazia na vida? Eita Ele era ignorante comigo Grosso Batia em mim Discutia Discutia muito Com esse físico de lutador Batia Batia Olha Olha o homem Olha Olha o físico do momento Olha o físico Mas nem que o cambito Tava passando aqui Esse lutador de palitinho Era assim Ele virava um gigante Na hora da ira A ira tornava ele um gigante? Tornava Mas não era ele Era o diabo Você percebia que ele tava Tava muito complicado Tava Aí o que você sentiu De mudança na vida dele Assim Que o Espírito Santo fez Na vida dele Que te chamou a atenção Mesmo com aquelas mágoas Mas você viu qual mudança Na vida dele? Ah, ele parou assim De ser grosso comigo Porque ele era muito ignorante Muito estúpido Muito mesmo? E por causa do jeito dele Eu também me fechei Ah Eu fiquei grossa Era tomar lá da cara É Então você não era ruim, irmão Se não Foi ficando Com a mágoa Com o rancor Com o resentimento Com o ódio Com a tristeza Porque também ele judiava muito de mim, né? Jodiava, irmão? Deixa eu te falar agora O que você fazia com essa senhora aí? Ah, eu pegava no pescoço dela Apertava e saia sangue Pelo nariz dela É isso mesmo, irmão? Você era um monstro? Eu era o próprio satanás Uma pessoa O diabo me usava muito Para maltratar ela Demais Hoje eu vejo Quanto o diabo me usou Para maltratar minha esposa Qual foi a hora da decisão Que você quis o bem dela? Que pregação que você ouviu assim Que falou Isso vai dar na minha vida? Foi quando os irmãos Sentaram comigo, né? E disse Não é isso que o pastor está te ensinando Não é isso que o pastor ensina Aí os irmãos me corrigiam Me exortou E aí eu fui às lágrimas Ali reconheci O estado de miséria De desgraça Que eu estava apontando Estava quase perdendo minha esposa Por nada? Nada Por causa da ignorância mesmo Por causa da humildade mesmo Era terrível na vida dela E às vezes ele chegava da igreja Parecia que chegava com o cão Como é que era? Parecia Eu não podia falar nada E já soltava quatro pernas Era ignorante Aí qual foi a hora que você decidiu falar Meu lindo Qual foi a hora? Que momento que Deus tocou no seu coração? Não é da beleza física Porque não é? Mas aquele carinho Aquele afeto Aquele amor Quando foi que rebrotou isso? Dias, eu vou falar uma coisa Perante a você Perante a Jesus Perante os irmãos todos aqui Não teve essa hora Porque eu tinha muita mágoa dele Eu tinha muita raiva dele Porque ele me maltratava Foi só depois da pregação? É Só depois da renúncia? Eu não conseguia falar Não conseguia olhar pra ele gostar dele? Não, irmão Estou sendo sincera Mas hoje mudou? Hoje mudou Hoje dá pra olhar pra ele e falar o que? Olha pra ele Olha que bonita Meu lindo Tá perdoado? Em nome de Jesus Senhor Deus eterno e amado O Pai de Jesus Cristo Deus das misericórdias Que aqui está o causal restaurado portíssimo A gente se alegra, ri, brinca-se Mas tudo no espírito Porque nós vemos a misericórdia E a justiça se encontrando A paz e a verdade O amor do Senhor Por isso a comunhão A graça A fé do entriste O misericórdia Que o amor de Jesus Cristo E a bondade Do brado da cruz Está consumado Que seja sobre a vida deste homem Que ele seja um luzeiro Luz do Senhor e salva a terra Semelhantemente também Ela seja cheia do teu amor Que a tua graça Que a tua graça superabunde Se cumpre a aliança Na cruz que o Senhor disse O que vocês perdoarem Ligarem na terra Está perdoado e ligado E o que vocês concordarem A seca de qualquer coisa Será concordável Que assim o nome dele Sejam escritos No livro da vida Do cordeiro Que foi morto Antes da fundação do mundo A graça do nosso Deus E a comunhão Do Espírito Santo E a bendita consolação Seja sobre eles O Senhor Jesus Amém Deus abençoe Amém Pode abraçar E dizer Meu lindo Meu lindo Amém